O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça, levante o seu rosto sobre vós e me recorde de vós. O Senhor sobre vós, levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Convido os noivos agora a trocarem o primeiro beijo de casados sobre a bênção de Deus. Amém. 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 Amém.